O que significa a sós com Cristo, com Deus? E as pessoas ordenadas usam, o Papa usa branco, os cardeais usam cor púrpura ou vermelha, os bispos usam na cor roxa e padres usam na cor preta, faz parte da batima do padre, pode usar ou não precisa usar. Hoje mais e mais padres ao redor do mundo voltaram a usar o Solidel, não é obrigatório, mas pode ser usado, porque é aprovado pela igreja. No país chamado Israel, os judeus usam algo parecido, igual, porém tem um outro nome, chama-se Kippah. E todo judeu, você vai ver ele, vê na televisão com um pequeno Kippah, um grande ou pequeno, na sua cabeça, cobrindo a cabeça. Kippah, basicamente nos mostra que aquele homem é judaico. Hoje, nós não vamos fazer um pós-comunhão ou uma ação de graças, nós vamos fazer uma oração, nós vamos rezar por um país que está em guerra, nós vamos rezar por Israel e pela Palestina, porque para nós, isso é muito importante, nós somos descendentes da fé de Abraão, que viveu naquelas terras. Nosso Senhor caminhou ao redor daquele mar, naqueles desertos, naquelas cidades e vilas. Para nós, isso é muito importante. Nossa mãe maior, Maria Santíssima, ali viveu, percorrendo aqueles trechos de jumento, ou a pé, ou em caravana, ou solitária, com sua família. E isso tem um sentido muito grande para nós. E aquelas terras belíssimas, porque para nós tem um significado muito grande pela fé, E aquelas terras hoje vivem momentos de sangue, de guerra, de terror e de dor. É nossa obrigação como cristãos. É nossa obrigação como humanidade, rezarmos pelos outros. E o nosso convite hoje é especial. Vamos rezar por Israel. Vamos rezar pela Palestina. Vamos rezar pela paz. Convido a quem puder ficar de pé. E a nossa oração é dirigida a Jesus Cristo. Através de nossa mãe maior, Maria Santíssima, Maria de Nazaré, Nazaré daquela região. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendiga-nos por vós e minhas mulheres. Bendiga-nos fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Israel, eis o que diz o Senhor. Não tenhas medo, pelo nome eu te chamo. Estou contigo, Israel. És precioso para mim, Israel. Israel, eu vou te acompanhar. Em ti vou falar. Em ti vou falar. Em ti vou falar. Amém. Filho meu, contrato de amor é fiel. Eterno, assim diz o Senhor. Que te amas, enfim. Israel, ainda te falo, Senhor. Mesmo que as colinas e os pontes se abalem. Olha, jamais te deixarei. És precioso para mim, Israel. Eu vou te acompanhar. Em ti vou falar. 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 Obrigado.